Bom dia pessoal, compartilhando com vocês aqui hoje a minha receita vai ser costela suína. Eu tenho aqui 824 gramas de costelinha suína. Ela vem embalada nesse pacotinho. Então eu vou picar ela aqui, separar os pedacinhos da costela e vamos levar a panela para fazer o tempero direto lá na panela. Bom pessoal, vou falar para vocês aqui os temperinhos que eu vou usar na carne. Alho, triturado, sal, chimichurri, alecrim, cominho e tempero baiano que eu comprei aqui gente. Eu comprei um tempero baiano, sabe aquelas casas de produtos naturais? Parece... é coisa assim, bem natural. Na minha cidade lá em Rondônia se chama Baio. Esse aqui eu comprei lá em Camboriú, Santa Catarina. Gente, custa R$13,00 o quilo. Ó, eu comprei 200 gramas, saiu por R$2,73. É baiano tradicional. Então gente, vale a pena comprar sim, melhor do que comprar no mercado lá com esse pacotinho que é pequenininho e é muito caro. E esse aqui é bem natural, bem cheiroso mesmo, muito bom. Então esses aqui são os ingredientes. Vou adicionar aqui na panela um pouco de óleo porque vai ser frita, tá? Em seguida eu vou colocar a carne, tá? Tudo rapidinho. Colocar a carne. O sal aqui vai ser a gosto. Alho, gente. Um pouco de óleo. Um pouco de cominho. Isso aqui é tudo a gosto. Tempero baiano a gosto. Mais ou menos uma colher de chá ou um pouquinho mais. Chimichurra a gosto também. Tá? Um cominho. Uma pitadinha de salinho de cominho. Já começou a esquentar a panela. Agora vamos misturar aqui. Gente, já coloquei aqui, ó. Já misturei. Então eu vou deixar ela refogando aqui. E conforme ela for fritando, eu vou pingando água. Até ela ficar molinha. Ó, gente. Tá dando uma refogada. Tampei a panela. Daí ela soltou uma aguinha. Eu vou tampar de novo. Deixar secar. E virando os pedacinhos. Pessoal, você vai fazendo essa fritura aqui. E espetando o garfo. Pra ver se a carne já tá mole. Depois, se ela estiver molinha, você pode parar de pingar água. Ó, já tá chegando no ponto. Mas tem uns pedaços ainda, ó. Meio duro. Então eu vou pingar mais água. E vou deixando fritar. Aí quando ela estiver molinha, eu vou desligar. Tá? A gente pinga água. Deixa ela ferver aqui. Dá uma alta fritada pra tampar. Assim que ela estiver molinha, eu desligo e deixo secar. Só dá uma fritadinha daí. Gente, a minha carne já está pronta, tá? Espero que tenham gostado aí da dica. De como fazer com a estrelinha na panela. Tá molinha. Tá feia no garfo aqui, ó. Tá bem molinha já. Gente, essa carninha aqui com a farinha, com arroz e feijão. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.